Ah, oi! E aí, sou os otakus viciados em animes, tudo bem com vocês? Bom, hoje nesse vídeo iremos falar sobre Jujutsu Kaisen Zero, onde assistir e quando vai sair. Até porque, como todo mundo sabe, esse filme tá fazendo um sucesso enorme nos cinemas do Japão. Só pra você ter noção, esse filme já arrecadou mais de 4,9 milhões de ingressos, cerca de 321 milhões de reais. Isso dá noção que o filme foi tão bom pra chegar em um alcance desse. Bom, a produção do filme Jujutsu Kaisen Zero não tem previsão para estrear aqui no Brasil. Só foi anunciado pela Cross for Horror que ele vai vir mesmo, só não tem data. Mas recentemente, um usuário no Twitter vazou todo o filme de Jujutsu Kaisen Zero, mas só que foi em tela de cinema. Se vocês quiserem ver o filme completo legendado, vou deixar aí na descrição o link. Bom, não temos uma data oficial de quando o filme vai sair, mas está previsto para chegar nos Estados Unidos em fevereiro. Não temos data de quando vai sair no Brasil, mas provavelmente com o sucesso que o filme está indo, é provável que saia no Brasil em agosto ou em setembro de 2022. Bom, como todos sabemos, as plataformas de transmissão serão a Cross for Horror e a Funimation. Essas vão ser as plataformas que terão filme assim que sair do cinema. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like e se inscreve aí para estar ajudando o canal. Jujutsu Kaisen Zero está sendo um dos melhores filmes que promete esse 2022. Bom, quando tiver mais informações sobre o filme, já trago aqui para vocês. Bom, até mais pessoal. Tchau, tchau.